A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, afirmou ontem que a Polícia Federal está investigando de 18 a 19 focos de incêndio no Pantanal, para determinar a autoria. Segundo a ministra, a ação humana é o que tem causado a maior devastação já registrada no bioma pantaneiro. Com base em informações enviadas por órgãos ambientais, como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Marina Silva, disse que as autoridades policiais estão apurando as circunstâncias dos incêndios, que podem ser considerados criminosos. Ela classificou a situação vivida pelo Pantanal de desoladora. Historicamente, a escalada de incêndios acontece em agosto, mas dezenas de grandes focos foram registrados neste mês. Até o momento, segundo o balanço da ministra, foram notificados mais de 3.800 focos de calor no Pantanal. Mais de 700 mil hectares do bioma foram consumidos pelas chamas. 700 mil hectares do Pantanal consumidos por chamas. Tem que ser entendido isso e tem que ser entendido de maneira muito clara. A ministra demorou para se posicionar, vamos falar a verdade. Ela estava quietinha, estava vendo o fogo queimar e estava quietinha. Demorou. Chegou tarde, ministra. 7h56.